Fala, guitarrista e não guitarrista! Hoje eu vou levar vocês lá para o ensaio, então já se inscreve no canal, deixa seu like e coloca um comentário. Hoje eu vou levar vocês lá para o ensaio, então já se inscreve no canal. 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 E aí Se inscreve no canal. 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 E aí Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Amém. 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 Aqui ó. O pessoal tá aí ó. Todo mundo aí. Obrigado por ter assistido. Espero que tenham gostado. E até a próxima.